Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Atenção, são dois mapas pelo valor de um, mapa astral e mapa numerológico. Corre agora no link da descrição antes que se encerre as vagas e volte para o preço normal. Boa tarde, gente. Quero passar para vocês aqui uma revelação, uma mensagem. Eu estou em Goiânia e estou vendo todos os acontecimentos, inclusive todos os acontecimentos os quais eu falei. E tem todos os vídeos que eu falei antes. Minhas previsões aqui, elas são feitas muito antes. Senão não seria previsão, né, gente? E outra coisa, né? Eu não iria conseguir enganar 10 milhões de seguidores, né? Então, para vocês que vêm aqui me atingir, eu acho que vocês têm que ser mais realistas, né? Embora vocês possam não aceitar, embora vocês possam não acreditar na minha religião, nas minhas previsões e tudo, tudo bem. Mas vocês têm que ser mais realistas. Vocês acham que 10 milhões de pessoas vai seguir uma pessoa se essa pessoa realmente não acertasse nada? Se essa pessoa realmente não fizesse previsões assertivas, né? As pessoas estão de olho o tempo todo nas minhas previsões, estão de olho no que eu falo. Eu tenho os vídeos onde eu falei que dois terremotos iriam acontecer fora do Brasil, tá? E realmente esses terremotos aconteceram. Se eu não me engano, foi uma semana retrasada. E agora um terremoto hoje. Dois terremotos fora do Brasil que iriam acontecer. Tem o vídeo que eu falei muito antes. Se eu não me engano, esse vídeo é de dois meses atrás. Eu tenho um vídeo de um mês atrás que eu falei sobre a chuva que ia atingir Santa Catarina. E que é onde eu estava vendo que ia ser realmente uma catástrofe, né? Que ia ser terrível. Então, realmente, esses vídeos, eles são, né? De coisas que eu falei no passado. Não são coisas que eu falei agora. Ah, está acontecendo. Ela falou, não. É porque talvez você não me segue e não me acompanha. E aí você fica com isso na cabeça. O que a gente posta? A gente reposta o vídeo para provar que realmente o que eu falei há meses atrás está acontecendo. Entende? Aonde eu dei a previsão que iria acontecer. E eu sou médio. E eu não vou deixar de falar as minhas previsões. Eu não vou deixar de passar as minhas mensagens, né? Aonde a espiritualidade está pedindo para eu passar para o povo brasileiro. Para o mundo inteiro, né? Para vários outros países aí do mundo todo. Então, uma coisa que eu posso falar. Vocês aí, né? Que acreditem em Deus. Vocês que realmente são de qualquer religião. Se apeguem. Porque de hoje, há sete dias, vai acontecer coisas terríveis. E Deus está pedindo que aqui o povo dele possa orar. Então, se apeguem. Acendam uma vela com o anjo da guarda de vocês. Acendam uma vela para o nosso Brasil. Para o nosso mundo. Para a humanidade. Porque de hoje, há sete dias, vai acontecer coisas terríveis que vocês nunca viram. E aqui no nosso Brasil também. Eu vejo choro e lágrimas de sangue, tá? Então, é o que eu posso avisar aí. Que a minha espiritualidade está pedindo para passar. Às vezes as pessoas acham que eu tenho uma bola de cristal. Mas a cigana vem e sopra no meu ouvido. E ela sofreu que um shopping vai desabar um teto, uma parede. Alguma coisa vai acontecer nesse shopping. Eu venho aqui pedir para as pessoas que trabalham em shopping. Muito cuidado. Se vê correria, né? Averígua. A Aende. Então, até a cigana está avisando e alertando. Porque eu vejo aqui correria, tumulto. Eu vejo um teto, ou uma parede, ou algo acontecendo nesse shopping. Meu Deus. Opi tchau riô, opi tchau riô. Salve o povo cigano do Oriente. Opi tchau riô, opi tchau riô. Salve o povo cigano do Oriente. Eu estava aqui com a minha cigana. E a minha cigana falou assim, olha. Debocharam de você. Falaram que um ciclone jamais aconteceria no Brasil. E um tornado também não. E não é que aconteceu dois ciclones no Brasil. E que eu previ, a minha previsão, certeira, certinha. E também aconteceu um tornado no Paraná. Pois é, né? Eu acredito que a minha cigana, cada dia que passa, está mais certa. E está falando e as coisas acontecendo. A minha cigana pede para avisar vocês que um terremoto está para vir. E que vai ser um terremoto muito forte em São Paulo. Meu Deus. São Paulo, vai ter um terremoto aí. E eu vou falar. Vai, infelizmente, muitas pessoas se perder. Muitas vidas, né? Está para acontecer algo tão grave no nosso Brasil. Sobre o mundo, sobre o tempo, sobre a meteorologia. Que vocês não imaginam. Aqui pede a força. Para que a gente possa rezar, se apegar na espiritualidade. Para a gente poder vencer todo o mal e todas as coisas ruins que estão para acontecer. Vejo dois casais que se separaram e que vão reconciliar. Bem, reconciliação aí. E o povo vai ficar assim. De boca aberta. Eita que eita, né? Felicidade aos casais. Eles realmente evoluíram e vão voltar de novo. Porque tem caminho juntos e vão ser muito felizes. É isso aí. Opi, tchau, riô. Opi, tchau, riô. E estou aqui com a minha cigana para poder fazer uma previsão para aquela música. Caneta azul. Azul, caneta. Caneta azul. Eita que eita, né? É, 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 é isso aí. Enfim, gente, caneta azul. Eu vou falar com vocês que a vida deste moço, aqui sai a minha lâmina. Na primeira lâmina que sai para mim, eu vou mostrar para vocês, olha, o diabo, né? E aí o diabo fala, senão, sobre a turbulência que está forvindo a carreira dele, a temperância, tá? Aonde fala para que ele se pegue com a espiritualidade. Porque o enforcado diz que o caneta azul vai ter problemas sérios com a justiça. Olha, aqui, ó, o enforcado e a justiça. Problemas sérios com a justiça. O eremitão, signo de virgem, né? Aonde fala que, infelizmente, tá? Os problemas não vão parar por aí. Eu vejo contratos sendo desfeito e o lado financeiro dele piorando. Vejo aqui situações na justiça, aonde ele vai, infelizmente, perder um dinheiro aí. Eita que eita, né? Minha cigana trouxe aqui, né? Para você, caneta azul, azul caneta, uma leitura, uma benção. Opi, tchau, riopi, tchau, riopi. Os meses serão muito densos. Eu vejo aqui nuvens carregadas, aonde, infelizmente, a vida dos artistas aqui, muitos correndo o perigo. Vai ter mais separações, sim. Vejo um apresentador famoso se separando, gente, dentro desses últimos meses agora, até finalizar o ano. Vejo também um acidente com o famoso e ele vindo a ficar entre a vida e o outro lado. Meu Deus, que a gente possa rezar, para que possa melhorar as energias e sair com essas nuvens escuras e densas da vida desses famosos. Vejo aqui também que um sertanejo corre risco de vida. Perigo. Muito perigo. 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 Perigo.